Ai, na escola tá muito confuso. Eu não... Eu quero sair daqui. Eu vou fugir desse colégio. Eu não tô aguentando isso, não. Esse livro... Não faz sentido pra mim. Daqui a pouco as árvores vão estar começando a falar comigo e eu não vou estar entendendo o que tá acontecendo nesse mundo. Termina de ler o livro, tá vendo? Meu Deus. Termina de ler o livro. Como você termina de ler o livro? Ah, é verdade. Tem mais páginas aqui. Jornal de X. O clima vem mudando recentemente na cidade. Parece que tudo voltou ao normal. Podemos até se tem um clima de paz pairando no ar. Talvez o que é que tenha causado as mortes já tenha ido embora. Tem mais uma página. Tudo que é bom dura pouco. Nossa, os jornais escrevendo essa frase aqui. Hoje um aluno identificado como... X, 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 X. Foi encontrado morto no porão do colégio. Eu me pergunto quando isso irá parar. Aqui acaba. Meu Deus, um árvore falou comigo. Eu vou por aqui. Ai, é melhor ir pro meu quarto. Porque se não, daqui a pouco as galinhas vão estar falando comigo também. Não, não olhe pra mim não. Meu Deus, eu vou pro meu quarto. Preciso pensar em alguma forma de sequestrar o JV. Meu Deus, agora com o ovinho que foi embora. Tá, foi culpa minha, beleza. Mas eu tenho que arrumar um jeito. Eu tenho que pegar ele. Botar ele no meu calabouço de novo. Talvez ele me obedeça desse jeito. Porque ele está escondendo tantas coisas de mim. Mas eu vou dar um jeito. Eu sempre dou um jeito. Eu não posso confiar em ninguém, meu Deus. Eu não posso confiar em ninguém. Já está bem. Já está bem. Confiar em ninguém, a gente está bem. Você viu alguém? Eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém. Ai, meu Deus. Ai, todas as coisas estão me deixando com sono. Eu tenho que dormir. É bom eu dormir. Porque senão eu vou acabar ficando louco nesse colégio. Meu Deus. Quem é você? Você é o Alvinho. Você não tem o Alvinho. Ih, rapaz. Então, a gente vê. O que você quer dizer? Eu tenho pouco tempo, a gente vê. Não, não tem tempo do mundo. O que aconteceu? Calma, você está morto? Você está vivo? Por que você está vivo? Eu quero te falar uma coisa, TV. Fale logo. Você não pode confiar em livros. Mas isso eu já sabia, meu amigo. Eu li seus livros. Você veio aqui para isso, hein? Foi, TV. Eu tinha que te avisar isso. É sério, eu tenho leído já sobre isso. Eu não vi aqui para nada. Eu perdi tempo? Perdeu tempo. Então, eu posso voltar lá para a minha tumba? Mas você não está morto? Espera aí. Você é um vampiro que quer chupar meu... Meu... Meu sangue? Será que eu tive a aparição do espírito para falar uma coisa que eu já sabia? O espírito pode ter visitado a avó dele, visitado a mãe dele, dizer mãe, amo muito você. Mas não, ele veio me visitar para falar uma coisa que eu já sabia. Ah, espírito de hoje em dia. O espírito veio no meu quarto! É, meu Deus. Vamos ter calma. Eu acho que eu vou voltar a dormir. Eu acho que eu vou ficar louco. É melhor voltar a dormir. Daqui a pouco o meu papai não irá me visitar. Ai, caramba. Eu não sei se foi um sonho isso. Rubem. Eu acho que foi um sonho. Rubem. Ué, cadê o Rubem? Vaquinha. Cadê o Rubem? Ela está mais gordinha. Ela comeu o Rubem. Cadê o Rubem? Eu não deixei ele do guarda-roupa. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Cadê o Rubem? Rubem! Peraí, o Rubem sumiu. Por que o Rubem sumiu? Eu vou ficar sentado aqui. Rubem, apareça. Eu não gosto de ficar escondido. Rubem. Não está debaixo da mesa, debaixo do sofá. Debaixo da cama. Não está. A Vaquinha comeu o Rubem. Você está mais gordinha. Você comeu o Rubem, Vaquinha. Ela não fala. Que estranho. Eu devia sair por aí e procurar o Rubem. Onde está o Rubem? O Rubem sumiu. Ai, gente. Eu passei pelo corredor agora. O outro vídeo não me notou. Ele simplesmente passou direto e fingiu como se eu nem tivesse enorme. Eu acho que eu devia mudar minha abordagem. Eu acho que ser agressivo não está funcionando mais. Então... Eu acho que eu vou fazer uma carta. Isso. Um livro, uma carta, alguma coisa bem especial. Porque aí quando ele ver, ele com certeza vai ficar totalmente apaixonado por mim. Não vai? Hein? Que barulho é esse aqui no meu quarto? Estranha. O que é que você está fazendo aqui no meu quarto? Quem deixou você entrar no meu quarto? Hã? Ah... Entendo. Realmente amou um monte de vista mesmo. Concordo com você. Acho que a gente podia fazer um acordo sobre isso. Não acha? Tenho certeza que eu deixei o rumo em algum lugar. Será que está uma nadinha? Eu vou perguntar, Roberta. Oi, Jotinha. Oi, Roberta. Você viu algum porco de pelúcia por aqui? Porco de pelúcia? Não. Por quê? Ah, não. Eu só estou... Eu acho que é melhor eu ir agora. Não. Eu precisava falar com você rápido. Ah, não. Sobre o quê? Bom, o que aquela sonsa da sua amiguinha veio me dizer pra ficar longe de você? Quase como se estivesse me ameaçando. Alívio? Não. Mas eu acho que ela não seja capaz de algo assim. Você acredita em mim ou nela? Não é possível que somente eu ache aquela menina louca estranha. Ela é meio estranha, mas ameaça... Ameaça... Olha, sua amiga é uma louca. Todo mundo aqui nesse colégio sabe disso. Só você que não quer enxergar, gatinho. É, eu vou pensar no que você está dizendo. Pense com carinho, lindo. E se quiser alguém que te faça parar de pensar naquela idiota, eu estou aqui. Rapaz, a Lívia ia ameaçar a Roberta. O que está acontecendo? Ah, não. Começou a chover. É melhor ir procurar dentro das salas. Vai quando estiver lá dentro. Vou ser galinha aqui de novo. É melhor ir começar a procurar dentro das salas. Ah, não. O estranho está aqui de novo. Olá, João. Estranho! Você estava em comunicação esses dias. Está parecendo demais. É, eu sei bem que eu não era muito de falar. Mas às vezes é necessário. Principalmente se for para te ajudar. Me ajudar? Sim, João. Eu sei que eu... Você também sabe. Que há muitas coisas acontecendo ultimamente. É, realmente tinha acontecido várias coisas estranhas. Muitas. Eu prometo que tudo fará sentido em breve. É, e como você pode ter tanta certeza? Eu apenas sei. Eu quero que você confie em mim. Você sabe o quanto eu te ajudei outras vezes. Não sabe? Sim. Então, João. Eu só peço que você não acredite em tudo que escuta. Eu tenho certeza que aquela Lívia é uma ótima amiga. E que você tem outros motivos para se aproximar dela. Não teve? É, tenho casadinha. Nobisomem. Sim, tive. Tive. Ela é uma pessoa boa. Por mais que todos tentem te mostrar o contrário. Você precisa confiar nela. Sair com ela e dar ao menos uma chance. Espera aí. Eu não sei. Está tudo estranho. Tudo tão confuso. Eu acho melhor eu voltar para o meu quarto. Adeus, João. Espero que de alguma forma tenha conseguido convencer. Não. Convencer de alguma forma, não. Eu estou muito confuso. Uma coisa me diz que sim. Um fantasma me diz que não. Outro cara me diz que sim. Eu vou acreditar em quem? Num fantasma? Rapaz. Eu não sei o que fazer. A mulher vai voltar para o meu quarto. Correndo. Ai, meu Deus. Eu tenho que ser rápida antes que o JP chega. Eu só vou botar esse livro aqui. E eu espero que ele encoste. Ai, caraca. Mulhei todinho. E nada do jogo vai aparecer. Eu tenho que ter uma confida. Meu Deus. Que susto. Eu não tenho uma confida para ver se ele estava aqui. Ah, não. Outro diário, livro, jornal. O que é isso? Ai, meu Deus. Hoje também. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Fica aí. É de livro esse livro. Vamos purificar esse livro primeiro. Toca a alcarina. Pronto. Joga a roupa do colçado. Joga de açúcar. Pronto. Acho que está purificado agora o livro. Eu posso ler agora. Eu sei que deve parecer estranho você estar lendo isso. Mas eu simplesmente não aguentava guardar esse sentimento para mim. Eu preciso confessar que... Ahn? Eita. Jornal de... Meu Deus. Alguns acontecimentos estranhos estão todos morrendo. Por favor, nos ajudem a sair. Quem escreveu isso? Meu Deus. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Obrigado.